Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do The Great Chase Classic no canal Quem fala com vocês é o X2 e hoje eu quero dar umas dicas e ajudar vocês a como vocês podem subir a sua barra de experiência mais rápido Tanto pra subir até o nível 85 quanto depois pra avançar nos níveis do Chase Level Então já deixa o like, se inscreve no canal e vambora Meus amigos, do 1.85 na grande realidade não tem muita dificuldade pra você chegar Pode demorar um pouquinho, principalmente ali depois do nível 70, pode ser um pouco mais difícil de subir Mas você vai chegar lá cedo ou tarde De qualquer maneira, um norteador inicial pra você upar nesse nível até o 85 é sempre seguir a Quest Épica A Quest Épica fica aqui na aba Desafios, vai estar com o nome Épica E ela normalmente é a missão que vai dizer pra você fazer a primeira vez na ida daquele mapa Então normalmente a Quest Épica é distribuída assim e ela dá muita experiência Então no começo você vai se guiar por ela Nesse momento inicial pode ser que tenha algum evento ativo no jogo que te entregue Ou Clube GC Premium ou Anel Angelical ou os dois O Clube GC Premium é esse item aqui que vai dar várias benesses durante um período Entre elas o aumento de experiência A mesma coisa é o Anel Angelical, um anel que dura por tempo limitado No começo do jogo você consegue através de eventos, mas tem um lugar pra formar esse anel E eu vou explicar pra vocês na parte do Chase Level Quando você chegar no nível 70, por ali que você começar a sentir uma dificuldade pra avançar Você tem dois melhores amigos pra poder progredir Pode ser o Portal Dimensional, que ele vai te ajudar a ganhar experiência e material Com o GP também que é muito importante Ou o Desafio Épico principalmente Essas são as missões aqui que mais dão experiência no começo do jogo Principalmente todas as ilusões que você tem acesso no nível 80 Mas também faz o Altar da Ruína e Fornalho Infernal E se por acaso ainda assim você tem dificuldade, tá ali no 80 e pouco e não tá subindo Se você liberar aqui o Outro Mundo, Cerco Esteroca e Templo do Tempo Tem a mesma experiência no Desafio Épico Claro, não sei se você vai conseguir achar a sala pelo poder que você tem Mas se alguém te carregar ou te ajudar, você consegue avançar Bom, agora tratando sobre o Chase Level O Chase Level já tem um vídeo no canal ensinando como liberar e as melhores builds Então tá aqui no card pra você acessar Bom, no Chase Level o grande amigo seu aqui vai ser novamente o Desafio Épico Mas em especial o Altar da Ruína, Fornalho Infernal, Outro Mundo Essas missões dão muita pouca experiência Porque dar mais é a Torre das Ilusões A Torre das Ilusões é dividida em 30 andares Então um andar inicial que vai dar experiência pra você num comecinho que você tá fraco É um andar 3, ou até um andar 3, pode ser um ou dois Depois disso, tente avançar pro 15 Quando você sentir facilidade de passar do andar 15, tente o 24 E por final, passe a farmar um andar 30 Esses últimos andares exigem bastante poder e uma sincronia do grupo Principalmente um andar 30 pra dar delay no nosso querido Grandiel e passar rápido Esse inclusive vai ter um vídeo sobre como fazer isso Mas é muito importante você sempre estar fazendo a Torre das Ilusões com todos os personagens Porque ele vai te guiar nessa aquisição de experiência rápido Bom, agora falando sobre dicas de como você pode ganhar ainda mais experiência fazendo esse farm Fazendo a Torre das Ilusões e tudo mais Você pode colocar alguns itens aqui que vão aumentar o seu ganho de experiência Por exemplo, o set de brincos aqui, tá vendo? O brinco de Gnosis e o brinco das chamas que compra lá na loja de moedas épicas Eles juntos aqui podem dar até 10% Cada um dá 5, podem dar 10% a mais de experiência Outra dica é o item visual aqui Eu tô usando o pacote do Ferroviário Mas é igual também pro pacote do Circo Você pode criar uma versão dele inteira aí visual E com 11 peças você já ganha 15% a mais, né? É muita coisa Temos também títulos espalhados pelo jogo que vão te dar mais experiência Os títulos mais fáceis nesse começo de game é o do Esfiladeiro de Ra Ele dá 15% a mais também E o do Indypad de Astorov que é a mesma coisa Mas o Esfiladeiro de Ra é muito mais fácil de farmar Bom, jogadores ainda mais interessados em farmar experiência Eles montam o set do Sentinela pelo menos em 4 peças E aí eles conseguem ainda mais 19% de experiência Claro, você vai ficar fraco comparado ao seu set normal Mas dependendo dos acessórios, o que você tiver Você vai conseguir ainda fazer essas missões que farmam o XP Que é a Torre das Ilusões Por fim, a Terra do Julgamento Ela tá aberta aí quinta, sexta e sábado Você consegue através de 2.800 pontos A Neon Angelical Então esse se tornou o farm da Neon Angelical Você equipa ele junto de todo esse molde que eu falei aqui Tanto essa build Pra caçar unicamente experiência Bom, espero ter ajudado vocês nessa dúvida, né? Qualquer coisa eu tô nos comentários Lembre-se do like, lembre-se da inscrição E a gente se vê na próxima oportunidade Valeu!